A Caixa Econômica Federal libera hoje novos saques do FGTS para os trabalhadores nascidos em junho. A repórter Selma Dias traz as informações ao vivo pra gente. Oi Selma, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você também pra quem tá conosco no Brasil em dia. Olha, os créditos do FGTS emergencial, no valor de até R$ 1.045,00, estão disponíveis a partir de hoje na poupança social digital. Por enquanto, esses valores aí estão disponíveis para os aniversariantes de junho somente para o pagamento de contas ou compras por meio do aplicativo Caixa Tem. Depois, a partir de 3 de outubro, esses valores serão liberados também para saques ou transferências, levando também em consideração o mês de aniversário. E essa diferenciação no calendário foi pra evitar aglomerações aí nas agências por conta da pandemia. Os trabalhadores que quiserem, eles podem consultar o saldo do FGTS no site fgts.caixa.gov.br, também no aplicativo FGTS ou ainda ligando para o número 111. Nessa semana tem também a liberação de novos pagamentos do auxílio emergencial. O calendário de pagamento começa na quarta-feira para os nascidos entre janeiro e maio e na sexta-feira para os aniversariantes de junho. E para o restante dos trabalhadores, entre 12 e 26 de agosto, também levando em consideração o mês de aniversário. Foram já 65 milhões de brasileiros beneficiados por esse auxílio emergencial, sendo que até agora o governo liberou algo em torno de 146 bilhões de reais para efetuar esses pagamentos. Renata? Tá certo, Selma. Muito obrigada pelas suas informações. Legenda por Sônia Ruberti